Então vamos começar pessoal. Bem, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao quarto estudo de caso realizado pelo PET Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora. Meu nome é Armando, sou atual membro do grupo e vou iniciar esse estudo de caso com vocês. Só para todo mundo ficar ciente, esse estudo de caso será gravado e disponibilizado no YouTube. Antes de mais nada, o PET Civil, o PET Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora é um programa de educação tutorial da engenharia civil e como programa de educação tutorial, sua principal função é melhorar a graduação e agregar a sociedade através dos três pilares da trilha acadêmica, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Bem, a gente, para conseguir contemplar esses pilares, a gente se baseia em atividades, muitas delas práticas ou como estudo de caso, às vezes focado no ensino, na pesquisa, na extensão, como a gente também tem os aulões, a gente tem as Olimpíadas de Aria Civil, a gente também tem o concurso MOLA, diversas outras atividades tão importantes quanto. E, bem, uma dessas atividades é o estudo de caso propriamente dito, em que a gente convida um engenheiro para falar um pouco sobre a sua experiência na profissão, como que, como que, né, contar um pouco das suas vivências e relatar um caso, falar de uma obra. Então, realmente, para que os alunos tenham essa, que seja palpável o mercado de trabalho para os alunos da graduação. Continuando, bem, agora falando um pouco do tema do nosso estudo de caso, a descaracterização de barragens é um tema bem crescente, principalmente dos últimos dez anos para cá, principalmente depois dos desastres que a gente teve, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve os caras de Brumadinho e Mariana, que chocaram bastante o país e trouxeram à tona, assim, a importância da gente entender a complexidade de uma barragem, da gente estar cercado por um corpo técnico competente, que tenha respaldo na legislação e que a legislação realmente seja regularizada conforme as novas, conforme os novos estudos que vão sendo gerados a partir desse tema, né? Bem, agora para relacionar um pouco esse tema com a graduação, eu gostaria de convidar o professor Márcio Marangon, professor do Departamento de Transportes e Geotecnia da Universidade Federal de Rio de Fora, para fazer um pouquinho esse link e falar um pouquinho com a gente. Pode ficar à vontade para ligar o seu... Ai, gente, né? Ok. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, eu já acompanhei todos os estudos de caso que o PED promoveu, né? E aqui um tema muito ligado à nossa área, né? Para utilização de barragens, nós podemos também ter uma experiência desse colicionamento, né? São palavras que o nome, né? Então a barragem é uma necessidade de ativar a barragem, né? Tudo vida útil ou necessidade de se analisar por questões de risco, né? E isso envolve uma série de trabalhos de jornalismo, serviços de jornalismo, projetos de jornalismo, né? Para que no processo final se entregue a essa barragem de forma ambientalmente correta e com segurança. Então o impulso de jornalismo civil, ele vai envolver várias disciplinas, né? que vão se somar para criar competência profissional de engenharia civil para trabalhar aqui em caldo do projeto, né? O departamento de academia, o departamento que acaba treinando o maior conjunto de disciplinas que o aluno vai ter um contato que são base, né? Para se chegar a esse ponto, né? De se envolver num projeto dessa natureza. Então as duas primeiras disciplinas teriam a área de profografia, né? Levantamento. Então nós temos a disciplina de profografia geral e fundamentos de geoprofissamento que traz para o aluno uma visão do conhecimento sobre medição, levantamento do campo, né? Da área sendo plantada, da área em que a obra já está implantada, né? Então é um recurso de hipografia, recurso de geoprofissamento, leitura de um GPS, então essas duas disciplinas ela prepara nessa posição aí de levantamento da área. A estrutura de elementos de geologia, a geotequia, a geotequia de solo 5, a geotequia de solo 2, teriam disciplinas de fundamento da geotequia de limpa, né? Que são exemplos, por exemplo, circulação de água no solo, né? Uma característica de solo de fundação ou de arroio, enfim. Então a disciplina é base para entendimento da geotequia do problema. A disciplina geotequia de limpações e obras de terra é aquela que apresenta o problema, o tema barragem, né? E aí ele fez barragens de regiões. Então a disciplina, vamos dizer assim, específica, né? Que apresenta o tema barragem. Custos são estradas, apesar de estar aqui e parecer estranho, é a disciplina que traz para você o conhecimento sobre terraplenagem e principalmente as terraplenagens de grande porte, né? Que pode se envolver no descolicionamento e na estereotização de uma barragem, esse conhecimento, né? De movimentação de terra, de terraplenagem, provavelmente tudo. A disciplina de estudo hidrológico de treinagem é disciplina que vai dar base para todo e qualquer estudo de avaliação de precipitação, volume de água no ocidente na área, né? A barragem está sujeita a esse regime de chuva, né? Que é o dos pontos, dos mais importantes no tema. Então o departamento tem essas disciplinas que o aluno se envolve e cria ali a base para se envolver com esse tipo de projeto. O departamento de legionaria de saúde ambiental contribui muito importante de ecologia e preservação no meio ambiente, porque esse tipo de obra é técnica, com base de cuidado no meio ambiente e no período de trânsito hidrológico em geral são dois disciplinas que dá a base também para se trabalhar com essas questões relacionadas com a presença da água, bons gariminhos, não despregar a água nem outras. No fim, é uma relação muito grande para o que é que é o livro. Então, a segunda-feira, por uma resposta, teve uma disciplina, enfim, mais criatamente envolvida com a temática que o nosso ex-aluno, o engenheiro Luciano, vai apresentar aqui para vocês, com várias outras que contribuiu de uma forma menor. Nós colocamos aqui os estatunas principais. Então, volto à palavra, pessoal, do PET, falando aqui do meu prazer de estar vindo aqui, assistindo, acompanhando o nosso ex-aluno, engenheiro Luciano. Muito bacana, Luiz. Muito obrigado. Nós agradecemos a participação do professor Marangon, sempre colaborando e contribuindo com as atividades do PET, sempre prestando apoio. E agora a gente vai dar sequência, falando um pouquinho sobre o nosso convidado, Luciano Souza, que ele é formado em engenharia civil pela UFJF e mestre em engenharia geotécnica pela COP. Além disso, ele é egresso do PET, como o professor Marangon comentou. E num momento, quando a gente estava no processo letivo, o Luciano chegou já a fazer uma palestra sobre um pouco da área dele, sobre o que ele faz. Gerou bastante entusiasmo, bastante expectativa com o mercado de trabalho e realmente com o futuro, nosso futuro, expectativa com a profissão. E eu espero que esses sejam os sentimentos que vocês sintam após sair desse estudo de casa também. Espero que seja uma experiência bastante proveitosa para todos nós. Além disso, a gente vai ter um momento de dúvidas após a apresentação do Luciano. Então, se você, no meio do estudo de casa, sentir vontade de perguntar alguma coisa, pode deixar guardadinho. Depois a gente vai abrir esse espaço para você falar a sua dúvida. Agora eu passo a palavra para o Luciano. Pode ficar à vontade para apresentar e falar. Obrigado, Armando. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer pelo convite. É sempre um prazer falar para o PET. Eu acho que sempre me coloquei à disposição e continuo me colocando. É sempre um prazer voltar para falar e não só para o PET, geral. É muito legal ter o Marangon aqui também na chamada. Eu comecei na geotecnia lá no segundo período fazendo uma IC com ele e desde então nunca mais larguei da área. Fiz IC no PET também fiz IC nessa área. Fiz interpando focado na geotecnia também. Então, é isso. O tema de hoje é um tema que está muito em voga, como foi bem falado pelo Armando. E o e-book também que o pessoal do PET se disponibilizou está muito legal. Parabenizar o pessoal também. É um tema que surgiu depois dessas rupturas recentes, principalmente após Brumadinho. O tema específico da descaracterização só veio após 2019 com a ruptura de Brumadinho. E atualmente, eu não tenho dúvida em falar que é o maior desafio que eu acho que a geotecnia brasileira passou, está passando nos últimos talvez 20 ou 30 anos. Talvez só a construção daquelas mega hidrelétricas na década de 70, 60, 80 ali talvez se comparasse. Mas o desafio da descaracterização de barragens é muito grande pelo montante que envolve e pelos desafios que envolvem. Como é um tema um pouco sensível ainda, eu atualmente atuo em quatro projetos de caracterização de barragens, de barragens de grande porte, aqui no quadrilátero ferrífero. Eu não vou poder trazer muitos detalhes acerca, mas eu busquei falar dos desafios que a gente tem enfrentado de forma geral. Todas as informações que eu estou apresentando aqui são informações públicas, tá? E vou tentar refletir um pouco da minha opinião, tá? Especificamente sobre esse tema, tentando, como o Armando disse, mostrar para vocês os desafios, mas também tentar dar uma motivada nesse sentido e mostrar o quão tecnológico e o desafiador tem sido fazer esse tipo de projeto aqui, tá bom? Bom, sobre mim, o pessoal do PET já falou um pouco. Eu graduei na UJF em 2017. Como eu falei também, fiz jovens talentos para ciência com o professor Marangon, no segundo período, lá em 2012. Fiz do PET civil com o professor Mário também. Fiz o TCC com ele também na graduação. Então, participei muito do colegiado. Acho que é muito importante você se envolver. Acho que eu sempre fui uma pessoa muito engajada e continuo engajado profissionalmente também, nas associações, na BMS. Acho que isso é importante, acho que faz parte da construção do profissional. Fiz intercâmbio na Universidade do Colorado, também focado em geotecnia. Fui lá e trabalhei no laboratório de geotecnia lá por nove meses. Depois fiz mestrado em geotecnia na COP, como bom ingresso da UJF. Fui para a COP e fiz mestrado lá em 2020. Tive um período de sanduíche no laboratório de Pontes e Canais, o antigo LCPC, atual IFSTAR, Université Gustave Eiffel, lá em Nantes. E quando eu saí desse período de pesquisa na França, quando eu fiquei um ano lá, eu já fui contratado como engenheiro geotécnico e tenho atuado desde 2020 nessa área de barragens de rejeito, especificamente. Não só barragens, mas essa área de geotecnia e de mineração que é bastante ampla, não se restringe somente às barragens. Atualmente, eu sou coordenador de projetos e engenheiro geotécnico na Clonkrippenberg, a KCB, que é uma empresa canadense, é uma empresa multinacional, tem escritórios em diversos países e tem sido bastante interessante por também conseguir ter essa visão da engenharia feita em outros países também. Já tive a oportunidade de desenvolver projetos em outros países e é bem interessante também. Bom, sobre a agenda, o que eu pretendo falar hoje, eu pretendo contextualizar um pouquinho sobre barragens de rejeito, mas bastante breve. Depois, eu dividi em oito grandes desafios. Eu pensei em quatro desafios operacionais que a gente tem no momento e quatro desafios técnicos. Às vezes, as pessoas veem na mídia que determinada empresa está demorando muito a remover essas barragens, mas o que a gente tem que pensar é que essas barragens demoraram 20, 30 anos para serem construídas, porque a barragem de rejeito vai ser construída aos poucos. E não vai ser com dois anos, três anos de obra que a gente vai descaracterizar. Então, é um processo muito complexo que envolve diversos fatores e eu vou tentar buscar, mostrar esses desafios atuais que a gente tem enfrentado para conseguir alcançar esse objetivo final a descaracterização de todas as barragens alteadas à montante. Bom, com o tema de barragens de rejeito, a gente tem três tipos básicos de barragens de rejeito. As barragens conhecidamente mais problemáticas são as barragens alteadas à montante, que é esse tipo. A gente fala que ela é alteada à montante e também mostra aqui como é o processo construtivo. Então, tem-se o dico de partida, a barragem inicial, e a partir desse dico de partida começa a disposição de material. O alteamento à montante, ele apregou a construção dos próximos maciços sob esse rejeito. E é justamente essa condição que traz uma maior insegurança, um maior desafio. Não é um método... Ele foi abolido no Brasil, atualmente, desde a tragédia de Brumadinho. Mas ele não quer dizer que ele é um método inseguro. Ele é só um método mais arrojado, menos conservador. No exterior tem-se feito ainda esse tipo de alteamento, mas feito de uma maneira adequada, no meu entendimento. Não foi feito da maneira que foi feita no Brasil. No Brasil abusou-se demais de inclinações demasiadamente altas, nessa face de juzante aqui, nessa porção de juzante. E o que está acarretando todos os problemas que a gente tem hoje, que acarretou a ruptura de Brumadinho e de fundão. O que acontece normalmente em outros países é fazer uma barragem com inclinação bastante suave, para que a gente diminua o acúmulo de tensões e consiga garantir melhor a segurança. Outro método que tem também é o método de linha de centro. Aqui, além da barragem inicial, existe um alteamento que é feito a juzante e amontante. Então, é um mix entre o alteamento amontante e o alteamento ajuzante. O alteamento ajuzante é feito com a barragem inicial e todos os demais alteamentos são feitos na frente, sempre fazendo esse crescimento do maciço. Só por essa seção aqui, já dá para ter uma noção de qual que é mais caro e qual que é mais seguro. Então, a barragem alteada ajuzante é normalmente mais segura do que a barragem alteada amontante. A ajuzante é a mais segura, mas também a mais custosa. Aqui envolve maiores custos, não só operacionais, mas também custos de construção mesmo. Aqui dá para ver, se a gente for analisar em sessão, o volume de maciço que a gente tem que construir em uma barragem ajuzante é significativamente maior do que uma barragem alteada amontante. E existem algumas outras questões relacionadas também às barragens de montante e dentro de centro que não necessariamente são aplicáveis às barragens ajuzantes. Uma questão aqui é, por exemplo, a manutenção da praia de rejeitos. Porque quando você deposita o rejeito, o rejeito tem uma fração fina e uma fração grossa. Ele é depositado a partir do espigotamento, normalmente, que é um método que o rejeito vem fluido. E a fração mais grossa, ela cai no começo e a fração mais fina, ela vai se decantando para o final. Então, por isso que a gente tem a laguja de decantação aqui também. Então, costumeiramente, a fração mais grosseira se encontra próximo aqui dos alteamentos e a fração mais fina para o final. Isso é um grande controle que tem que ser feito e auxilia bastante também na estabilidade das barragens. Esse mesmo controle não é requerido, por exemplo, em uma barragem alteada amontante, justamente por essa porção de rejeito não ter função estrutural. O rejeito aqui está apenas contido, como se fosse uma grande barragem de água, mas que em vez de reservar água, ela está reservando rejeito. Esse tema de descaracterização, como eu falei anteriormente, ele veio muito à tona por conta dessas rupturas recentes aqui no Brasil. Às vezes é até engraçado falar sobre o nome descaracterização, é um nome muito brasileiro. Se a gente falar em decharacterization para o pessoal, para os gringos, eles não entendem. É um termo que foi cunhado aqui no Brasil e foi cunhado justamente por conta dessa necessidade em se remover essas barragens alteadas amontante. Mas a gente vê que as falhas em barragens de rejeito, elas infelizmente são comuns, mas não têm um crescimento maior em determinada época. A gente consegue ver aqui por esse gráfico, que é bem recente, é do ano passado, foi feito uma análise estatística bastante interessante, até com os métodos, com os modos de falha preferenciais nesse tipo de barragem. A gente vê que tanto o número de falhas quanto o volume de falha, o volume mobilizado com essas rupturas, não tem uma tendência, não aumentou com o tempo. Esse tipo de falha sempre aconteceu. E agora existe um grande esforço da indústria, de forma geral, tanto nacional e principalmente internacionalmente, de se estabelecer padrões que sejam adequados às melhores práticas, a exemplo do que é feito com barragens de água, por exemplo. A gente não vê todo dia ouvir falar de ruptura de barragens de água de grande porte. E isso tem muito a ver com a barragem de rejeito ser enxergada como um custo, não como um ativo. E acaba que, às vezes, os custos de manutenção envolvidos acabam sendo prejudicados por conta disso. A gente está tratando com um problema da mineração. O rejeito é um problema da mineração, não é igual a água que gera eletricidade, que é o principal ativo. Então, isso acaba gerando esses problemas. Mas, hoje em dia, de forma geral, tem sido feito um grande esforço para que esse cenário aqui não volte a repetir. Hoje em dia tem se falado em falha zero, em cuidado total com as pessoas. Então, hoje em dia, a gente faz muitas análises de riscos em que não é permitido mais pessoas ficarem em determinada porção a jusante da barragem, para evitar que cenas como as que aconteceram em Brumadinho não venham a ser repetidas. Bom, aqui um número interessante também, em termos dos volumes das duas últimas rupturas que tiveram no Brasil. A gente vê que Fundão e a mina do Correio do Feijão, que é Brumadinho, estão entre as três maiores. Só tem uma da Bulgária, que é um pouco antiga, no meio. Esse tema de rupturas de barragem de rejeito no Brasil, infelizmente, não é novo. É um assunto que vem sendo tratado mais recentemente, muito por conta das tragédias que foram absurdamente volumosas, foram as maiores do mundo, mas pequenas rupturas sempre ocorreram, infelizmente, também. E acredito que, como grande parte dessas barragens, elas têm um tempo de vida útil, que é uma coisa que às vezes a gente não para para pensar, que toda estrutura que a gente constrói tem um tempo de vida útil. Existe uma grande preocupação que a grande parte delas esteja também no final da sua vida útil. Então, exige cada vez mais um cuidado maior. Então, por isso que talvez se explique esse crescimento aqui no começo do século. Então, houve um crescimento considerável aqui no começo do século. Outra ruptura também que foi marcante e que se tem bastante informação sobre é a da mineração da barragem B1 de Herculano, que deixou três mortos. E a mais antiga que se tem registro aqui no Brasil é a da mina do Fernandinho, que era da Itaminas, que fica em Itabirito. Inclusive, essa barragem foi descartelizada também recentemente. Mas só para vocês terem noção da diferença de volume dessas pequenas barragens, barragens, aqui a gente está falando em 350 mil metros cúbicos, 690, 1 milhão. Fundão foram 43 milhões. E Brumadinho, 23 milhões. Então, é outro nível de magnitude de ruptura. Isso, como foi falado pelo pessoal do PET, também acarretou em mudanças nas legislações. Esse gráfico aqui, eu acho muito interessante, é de uma dissertação de mestrado da UFOP, se não me engano, o nome da autora é Michelle Braga, e ela faz um apanhado das mudanças de legislação que ocorreram ao longo do tempo, ao longo dos anos, aplicadas à barragem de mineração. E também coloca como marcos aqui essas rupturas. Então, é para mostrar que, infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem a cultura de só intervir ou só apertar depois de aprender, para depois aprender. Então, a gente vê que aqui foram feitas diversas mudanças, aqui a nível estadual, por exemplo, a CUPAM é estadual, até que se introduz a primeira lei federal em 2010, e algumas outras do DNPM também, que é a atual ANM, a Agência Nacional de Mineração. Aqui a gente tem a ruptura da barragem de Fundão, que trouxe diversas mudanças também, algumas leis estaduais, a portaria 70389, que foi o marco também. Mas, com a ruptura da barragem de B1, a Michelle dá até um zoom aqui, olha a quantidade de mudanças legislativas que a gente teve que enfrentar de 2019 para cá. E está desatualizado. Hoje em dia, a gente já tem a portaria, diversas outras portarias da ANM também, que mudam significativamente a cada ano. A gente tem mudanças de normas. A gente tem uma norma ABNT específica para barragem de rejeito, que está sob revisão também atualmente. Então, a gente tem que estar sempre evoluindo com isso. Obviamente que, nesse momento, as coisas estão bastante conservadoras, justificadamente, por conta das tragédias. Então, a gente tem enfrentado esses desafios muito por conta também das mudanças legislativas que foram impostas. Bom, o que é descaracterizar? Antes de eu entrar nos desafios técnicos, especificamente, o professor Marangão comentou sobre descomissionar. Descomissionar e descaracterizar, eles são quase sinônimos. Eles são muito parecidos, mas têm um significado levemente diferente. Descomissionar, ela deixa de receber rejeitos, ela deixa de cumprir a sua função enquanto barragem que recebe rejeitos oriundos da mineração. Quando a gente fala em descaracterização, a gente está falando em tirar, descaracterizar, tirar a característica dela. Ou seja, nesse caso, numa barragem de montante, o nosso objetivo é fazer com que ela não seja mais uma barragem de montante, ou que ela não seja nem mais uma barragem. Então, qual que é a função principal, ou talvez o que define de forma mais adequada uma barragem, uma das capacidades é a capacidade de reservar água. Então, quando a gente fala em descaracterizar, a gente tem que falar descaracterização em termos de remover o caráter amontante dessa barragem, mas também fazer com que ela não acumule mais água e deixe de ser passivo e consiga ser retornada ao meio ambiente para que fique, vamos dizer assim, indefinidamente. Então, esse é um outro desafio que eu vou tocar um pouco na frente, é que a descaracterização envolve não só retirar esse caráter amontante, também deixar dela ser uma estrutura que reserva água e também, no fim das contas, a gente tem que ter a preocupação ambiental de devolvê-la no ambiente da forma mais adequada. E com isso, a gente tem que nos adaptar, fazer a utilização de materiais que sobrevivam longamente. Bom, uma das maneiras de descaracterizar seria basicamente remover. Então, poderia ser escavando de cima para baixo, escavando até o nível da barragem inicial ou até ela não ter mais o caráter de barragem amontante. Então, uma primeira alternativa seria essa. A segunda alternativa seria reforçar. E esse reforço, a partir do momento que ele está localizado a jusante, essa barragem aqui se tornaria um maciço único e essa barragem, teoricamente, deixaria de ser uma barragem unicamente alteada amontante. Ela já seria uma barragem de dique único, uma barragem quase que alteada jusante, nesse caso. Então, atualmente, grande parte, eu diria que, talvez 90%, 95% das estratégias que têm sido adotadas para essa caracterização, principalmente das barragens maiores que a gente tem, ou é remover os materiais. E isso acaba acarretando num problema, que existem barragens... Atualmente, eu tenho trabalhado em três grandes barragens, principalmente duas. Uma delas, duas delas, elas são conjuntas. Elas têm um volume similar ao de Brumadinho, próximo ali de 40 milhões, e uma segunda tem uns 20 milhões de metros cúbicos. Então, a pergunta também vira onde que a gente deposita todo esse material que vai ser removido. Então, a gente acaba criando outro problema. Então, por isso que, às vezes, opta-se por fazer a remoção. Obviamente que fazendo a remoção, você vai ter uma nova estrutura, e você vai ter que monitorá-la por mais tempo. Então, a gente acaba tendo que fazer um trade-off nessas opções, ou remover, ou fazer o reforço, ou até mesmo fazer os dois. Como eu disse, às vezes a gente pode escavar até determinado ponto, garantindo um pouco mais de condição de segurança, a gente faz um reforço para ter uma barragem um pouco menor. Pode ser um caso. Bom, falando sobre os desafios operacionais, o primeiro desafio operacional, e que, de certa forma, está vencido, é a construção de estruturas de contenção ajusante. Para barragens de determinado nível de alerta, que está vinculada à sua estabilidade, à sua condição de segurança, é necessário, a construção, foi necessário, segundo as leis, a construção de estruturas de contenção ajusante. E para que existem essas estruturas de contenção ajusante? Para, numa possível falha, durante o processo de descaracterização, a população ajusante desse ponto não seja afetada. Ou seja, toda a população que morava, a montante, atrás dessa barragem, atrás dessa barragem, até a barragem que ela está contendo, a população foi evacuada, até a fauna, e muitas vezes foi evacuada também, para reduzir os danos potenciais ambientais, e acaba reduzindo a mancha de inundação que uma possível ruptura ocasionaria. Atualmente, existem dois grandes métodos de serem feitos, e por elas necessitarem de ser construídas de forma acelerada, um que foi utilizado, se não me engano, em duas ou três estruturas aqui em Minas, foi uma barragem CCR, que é com concreto compactado a rolo. Ela foi construída ajusante de alguns complexos de barragens, para limitar o alcance de uma possível ruptura. E são estruturas enormes também, então aqui dá para ver o tamanho do desafio que foi fazer essas estruturas no tempo que foi feito também, que foi um tempo recorde também. E outro método também, que é bastante interessante, e que tem sido adotado em algumas cidades, é a construção de um painel de estacas, basicamente. Esse painel de estacas aqui, a vibração é um potencial gatilho de liquefação, que talvez seja o maior risco associado às barragens de rejeito amontante que a gente tem hoje. Então, esse tipo de estaca, ela limita a vibração, é um método japonês, é um método impressionante, ela não causa absolutamente nenhuma vibração no solo, ela funciona quase que semi-automaticamente, aqui tem um esquema de como ela funciona, então vem algumas unidades robôs aqui, então a estaca pega aqui, tem um içamento dessa estaca, e essa estaca vai para esse que está chamando aqui de silent piler, que é o método pressing, então ele não bate, ele causa pequenas oscilações, que vão fazendo com que essa estaca seja cravada, diminuindo muito o nível de vibração próximo a essa cravação. É um método muito caro, mas que tem sido utilizado justamente para impedir que maiores problemas venham a acontecer às barragens de rejeito, que estão localizadas próximos a esses muros de proteção. Outro grande desafio, e eu vou colocar um vídeo aqui rapidamente, eu vou até mutar aqui, são os equipamentos remotos, os caminhões, cavadeiras de controle remoto, eles são operados à distância, existem alguns casos que eles são operados a quilômetros de distância, ou seja, não necessariamente o motorista tem que ficar no site, no local ele pode estar em um escritório convencional e estar manejando esses equipamentos que estão em uma mina a 20, 30 quilômetros de distância. Então aqui dá para ver que não tem operador, são equipamentos totalmente remotos, o caminhão fantasma, como a gente chama, e o operador fica na cabine dele, aqui nesse caso é uma cabine que ele está próximo do site, é uma cabine móvel, e aqui ele tem controle total e fica manejando esse joystick aqui, para que esse controle seja feito. E por que existe a necessidade de equipamentos remotos? Porque muitas dessas barragens, elas têm restrição de acesso. Então nenhuma pessoa às vezes pode entrar, então é para limitar o risco associado a trabalhar e a remover essas estruturas. Como eu disse, elas foram construídas em 20, 30 anos, então não vai ser em dois que a gente vai remover. Então ela tem que ser feita de uma maneira ordenada, garantindo que as condições de segurança sejam atingidas, e nesse caso os equipamentos remotos salvaguardam os operadores, limitando a exposição ao risco que eles têm ao trabalhar em estruturas que têm fatores de segurança baixos ou com condições de estabilidade não adequadas. Então é bastante interessante, mas essa operação traz diversos desafios, porque é uma operação mais lenta, ela tem perda de sinal ainda, é tudo sem fio, então acaba afetando muito a produtividade, afeta muito a sensibilidade do operador. Existem problemas às vezes até com acidentes também, porque às vezes perde o sinal e o caminhão pode continuar andando e bater em outro. Não tem ninguém, mas pode acontecer esse tipo de coisa. Então as construtoras ainda estão aprendendo a lidar com esse tipo de equipamento e cada vez mais aumentando a produtividade desse tipo de operação remota. E assim, é bastante interessante, aqui dá para ver, por exemplo, o canteiro dessa construtora Barbosa Mello, que é uma grande construtora aqui do BH, que todos os containers onde ficam os operadores dessas máquinas. E hoje em dia tudo é digitalizado, existem drones que nos ajudam a controlar, porque se uma pessoa não pode acessar, a gente também não consegue controlar topograficamente o volume que é removido, então é necessário a operação de drones para fazer esses levantamentos topográficos para verificação da produtividade. Então é bastante interessante e acho que é até bastante confortável para o operador também, que não precisa estar debaixo do sol, fica ali no ar-condicionado operando as máquinas. Bom, outro equipamento remoto que a gente tem também e que teve inspiração offshore é o Deep Drive, que é da Fudo, é uma empresa holandesa, tem operação no mundo todo, é uma das principais empresas de geotecnia no mundo. E ela já opera há anos, desde a década de 60, 50, fazendo ensaios de cone no fundo marinho. E ela faz isso de maneira remota, porque as plataformas de petróleo, as torres eólicas, elas estão às vezes a quilômetros no fundo do mar. Então a Fudo já tinha esse equipamento para o fundo do mar, então ela adaptou esse equipamento para a terra. É o único equipamento do mundo, é esse aqui que tem a foto, só existe um no mundo inteiro, ele está aqui em algumas obras aqui em Minas. E ele é capaz de fazer tudo o que um ensaio de cone pede, então não só a parte monotônica, a cravação do cone, com medição de polopressão, com ensaio de dissipação, mas também o ensaio sísmico. Ele consegue fazer esse processamento sísmico, perdão, consegue fazer esse processamento sísmico, e mais recentemente a gente já conseguiu até validar a utilização desse equipamento para cravação de piezômetro. Existe esse piezômetro aqui que tem formato de cone, que é o piezômetro push-in, então se a gente necessitar monitorar alguma coisa, necessitar que esse equipamento vá até lá, a gente consegue utilizar ele, cravar o piezômetro e fazer as leituras necessárias. Então, tem sido bastante interessante verificar a qualidade desse material, desse equipamento, e o tanto que ele nos tem ajudado, porque às vezes ele é a nossa única alternativa na hora de caracterizar as nossas barragens. Outro desafio é o acesso restrito. Como eu disse, muitas barragens a gente não pode nem acessar, então existem estruturas que têm o que a gente chama de linha de vida, lift line, ropeway, existem diversos nomes, em que a gente tem que entrar na estrutura tracado por um cinto, conectado a um cabo, nesse caso aqui é um cesto, então esse cesto aqui consegue levar até três pessoas no chão e fazer esse acompanhamento. E no possível caso de ruptura de uma dessas barragens, a pessoa estaria segura, ela não iria junto com a ruptura. Então, existe esse nível de segurança, esse nível de cuidado também com as pessoas que vão operar, que estão fazendo inspeções, que estão trabalhando nas estruturas. Então, o acesso restrito também é outro, a gente não consegue fazer uma inspeção tradicional em muitas barragens por conta das limitações, às vezes, da condição de estabilidade das barragens. Isso também nos dificulta, às vezes, na instalação de instrumentos, uma possibilidade que a gente está vislumbrando, que talvez brevemente aqui na empresa a gente deve testar, é a cravação manual de piesômodos, também o piesômodo puxim, mas dessa vez cravando manualmente mesmo ou com um penetrômetro leve, e para vencer essa dificuldade de entrada de máquinas e as máquinas terem que ser remotas, então você imagina como que faria um ensaio CPTU ou uma operação de uma sonda rotativa remotamente. Isso não é possível, então a gente tem que buscar maneiras e a gente tem tentado da melhor forma fazer com que os projetos saiam com os dados adequados, mas também tendo o monitoramento na medida do possível. Então, o acesso restrito também nos causa muitas limitações. Outro desafio é a amostragem, como eu disse, essas sondas, as sondas manuais de sondagem rotativa com coleta de amostras Shelby, Denison, tem o GeoPush também, muitas vezes elas não conseguem acessar essas sondas. Hoje, em dia, uma alternativa que a gente tem utilizado muito e um tipo de coleta que pode ser feita até com o cone do CPTU é a amostra Direct Push, que é esse amostrador aqui. O rejeito, de forma geral, ele tem uma recuperação bem baixa, então está sendo muito desafiador também conseguir amostra suficiente para a gente conseguir ensaiar esse laboratório e ter os parâmetros adequados para a caracterização do regime. Outra alternativa que foi tentada também, que tem sido tentada para garantir maior amostragem em barragens que estão um pouco mais seguras e que permitem acesso é a sondagem sônica. Eu vou colocar esse vídeo aqui, perdão pelo barulho. Aqui dá para ver o tipo de recuperação. Essa sondagem sônica é uma sondagem parecida com sondagem rotativa, mas ao invés de ela ficar lá embaixo, ela vibra. Então, essas pequenas vibrações causam essa descida da sonda, essa descida da camisa e garantem uma recuperação muito acima do normal. Então, a gente consegue ver aqui, por exemplo, que é um material granular esfarelando, um material sem coesão nenhuma e mesmo assim conseguimos uma recuperação excelente desse material, mesmo que não esteja conservado, não esteja uma amostra indeformada, seria bastante difícil de coletar um material como esse, a recuperação do material pelo menos é adequada. Então, a sonda sônica tem sido uma alternativa também que tem sido pensada mais recentemente aqui e é bem legal de acompanhar também esse tipo de operação. agora entrando nos desafios técnicos, desafios de ordem técnica, vamos dizer assim, a caracterização dos rejeitos é um tema bastante complexo, aqui eu trouxe a caracterização que normalmente é o que a gente tem, é a caracterização dos rejeitos por meio de CPTUs e por meio de correlações com os abacos disponíveis, então a gente tem que fazer uma correlação não só do índice de comportamento dele, se ele é um material que se comporta mais como areia ou um material que se comporta mais como argila mas também entender se ele tem uma tendência de comportamento mais dilatante que é um material que vamos dizer assim, ele não é tão crítico igual ao material contrático, então a gente tem que se preocupar, identificar essas camadas de material contrático que são as camadas que a gente mais se preocupa na hora de fazer uma análise de estabilidade de uma barragem de rejeito a caracterização dos rejeitos também em laboratório é um tema bastante em voga tem diversas pesquisas sendo feitas ainda é uma coisa que a gente está eu acredito que engatinhando nessa temática os rejeitos como eu disse eles tem comportamento podem ter comportamento dilatantes ou contrata isso como todo material dependendo do índice de vazios dele e isso é uma coisa que a gente vê na mecânica dos solos 2 e a gente tem trabalhado muito com modelagens complexas que tentam capturar esse comportamento tanto o elástico mas também o plástico e são capazes ainda de fazer um comportamento dilatante então aqui são diversos pontos de ensaios flexiais que a gente tem cada curvinha dessa aqui é um ensaio flexial isso a gente está trabalhando acima da linha do estado crítico que é um material contrático perdão um material dilatante e tem o material por baixo da linha do estado crítico que é um material que se dilata a partir desses ensaios que se dilatam a gente consegue capturar esses parâmetros relacionados à dilatância do material para que a gente consiga fazer os nossos modelos numéricos avançados capazes de reproduzir o que a gente quer que eles reproduzam e consigam nos dar informações que vão nos que vai subsidiar o projeto que a gente está realizando não é simplesmente chegar lá e escavar e está tudo bem então a gente tem que avaliar as condições de polo pressão de comportamento do estado de tensões e avaliar se a escavação que a gente está prevendo vai causar mais problema a barragem qual seria a taxa de rebaixamento qual seria a taxa de escavação que a gente pode fazer ou no caso de uma barragem que vai ser reforçada qual é a velocidade que eu posso colocar o meu reforço para que eu não gere uma condição de comportamento não drenada no meu material então tudo isso a gente tem que se preocupar e também a caracterização dos rejeitos em laboratório é um assunto muito delicado e bastante complexo também então esse tem sido outro desafio técnico que a gente tem enfrentado e acredito que a gente esteja trabalhando quase no estado da arte a gente tem sai um artigo novo que muda tudo o que a gente está fazendo traz um outro insight então a gente tem que estar sempre se consultando na literatura a gente não tem livro suficiente que nos consiga nos ajudar nesse momento então a gente está mesmo tendo que ter ajuda de artigos e congressos conferências para estar sempre debatendo e estar por dentro dos últimos avanços nesses tópicos tanto de modelagem mas também de ensaios laboratoriais em regido nesse caso o nosso principal objetivo é fazer com que a remoção de rejeitos ela seja feita de maneira adequada não criando mais problemas na estrutura e ela seja feita de maneira que provoque a liquefação aqui a gente tem um resultado de uma simulação então essa 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 trajetória de tensões aqui cada ponto que é uma curva nesse gráfico foi feita através de simulações numéricas infelizmente eu não posso mostrar essas simulações mas cada trajetória de tensões aqui é relativa a determinados pontos e qual que é nosso objetivo aqui a gente simulou cada ponto desse aqui é uma etapa de escavação então a cada etapa de escavação dessa barragem a gente vê que o estado de tensões desses pontos vai mudando se eu tenho um ponto quatro que está lá no fundo a partir do momento que eu removo uma camada aqui o estado de tensões ele muda ele sofre um desconfinamento o pelinha dele muda e assim sucessivamente então o nosso objetivo aqui é verificar se com esse desconfinamento com essa mudança do estado de tensões que eu estou gerando no meu solo eu vou estar chegando próximo a essa linha de estabilidade que nesse caso que a gente está adotando corresponde a 70% da inclinação dessa linha dos estados críticos e a partir desse momento o solo poderia se comportar de maneira contrátil ele poderia se deformar de maneira indefinida principalmente se ele chegar nessa linha dos estados críticos o que geraria um problema de estabilidade da barragem então as modelagens numéricas que a gente tem feito como eu disse são modelagens complexas a gente tem lançado mão de fazer modelagens 3D que são muito complexas também mas também não adianta a gente ter uma modelagem 3D super bonita cheia de cor se a gente não tiver uma caracterização adequada do rejeito e também esse é o nosso grande objetivo como eu mostrei no slide anterior saindo um pouco da seara da geotecnia e talvez seja sendo transparente com vocês o meu maior arrependimento foi não ter prestado tanta atenção nas aulas de hidrologia hidráulica porque é uma coisa que é nosso dia a dia como engenheiro geotécnico engenheiro de barragem tem que ser capaz de entender essa parte hidráulica também porque acaba afetando diretamente todos os nossos trabalhos a segurança hidráulica de uma barragem é extremamente importante então durante o processo de caracterização a gente tem que se preocupar com diversas coisas a primeira delas é a poluição e a poluição por exemplo se a gente estiver falando de um rejeito de minério de ferro que não é um rejeito tradicionalmente tóxico não é um rejeito que gera drenagem ácida a poluição que ele gera é mais sedimentar então a gente tem que evitar que esse sedimento chegue aos corpos hídricos ajusante então a gente tem que lançar a mão de fazer sãopes ambientais para garantir que a água que sai de todo esse processo que a gente está acontecendo de maneira adequada que possa ser disposta a ajusante outra questão é a segurança hídrica durante a operação são os extravasores que a gente tem que operar ou que a gente tem que adequar tanto no processo inicial mas também no processo final da descaracterização outra coisa que muitas estruturas que muitas estratégias muitas empresas têm tentado fazer para que a gente consiga cada vez mais diminuir o nível freático e entrar com mais segurança na estrutura são os poços profundos são os é a drenagem para tentar captar essa água reservada porque o rejeto ele não está ali sem água se você olha uma barragem rejeto é só terra mas abaixo tem um certo nível freático e existem estratégias feitas hoje em dia para que a gente consiga utilizar poços ao redor ou no interior para rebaixar esse nível d'água fazendo com que o processo de escavação se dê de maneira mais rápida e mais segura também e isso é uma coisa que envolve muita parte de hidrogeologia então como eu disse essa parte aqui é uma parte que normalmente o pessoal da hidrologia da hidráulica toma conta a gente tem aqui os engenheiros geotécnicos e que normalmente essa parte de poços mapeamento geológico é o pessoal da hidrogeologia da geologia então exige uma 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 ligação interdisciplinar para que a gente consiga tocar esse projeto bom o último desafio para terminar é talvez seja o principal como eu disse essa diferença de descomissionamento e descaracterização tem muito a ver com a destinação final que é dada e nosso principal objetivo com a descaracterização é não só garantir a segurança ou seja escavando mas também um objetivo final é devolvê-la ao meio ambiente fazer com que o ciclo de vida dela acabe que não se precise fazer mais manutenção que ela seja retornada ao meio ambiente aqui a gente tem alguns exemplos essa aqui é a barragem de fernandinho essas imagens são públicas se vocês digitarem no google barragem de fernandinho descaracterização vai aparecer essa imagem aqui por exemplo foi feito um grande canal extravasor para captar toda essa água que vai cair nessa bacia fazendo com que essa barragem esse antigo reservatório não acumule mais água deixando de ser uma barragem aqui foi feita uma cobertura com revegetação para dar um caráter mais natural a ela possivelmente eu não sei se esse pode ser existe a gente tem que ter interação com o pessoal do meio ambiente também aqui na empresa a gente tem essa área ambiental também a gente a gente tem interação dessa área com o plantio de árvores tem que ser árvores nativas e é tudo bastante interligado ao projeto então no final das contas tudo tem que conversar com o objetivo final de devolvê-la ao meio ambiente outra estratégia aqui é bem interessante notar como que era a barragem anteriormente com esse ponde com esse lago bastante grande com esse nível frágico bastante alto com o extravasor aqui na ombreira na ombreira direita a gente consegue ver aqui é uma barragem pequena foi uma das primeiras redes caracterizadas mas a gente vê que ela mudou completamente de estilo o extravasor não existe mais o extravasor foi substituído por um grande canal em enroncamento fazendo com que toda água que cai nessa bacia agora escoa perca energia ao longo dessa percolação e garantindo que talvez daqui a uns 5 10 anos não sei quanto tempo de monitoramento que foi imposta essa barragem depois dessa caracterização ela seja integrada ao meio ambiente entendeu então o grande objetivo nosso no fim das contas é esse então como eu disse é um processo multidisciplinar foi muito bem levantada ali pelo pessoal do PET pelo professor Marangon também as disciplinas eu acho que é aquilo mesmo a gente tem que saber um pouco de hidrologia de hidráulica de terraplenagem de topografia de geotecnia de geologia também de hidrogeologia assim acaba que a complexidade desses projetos é muito grande e exige esse caráter interdisciplinar além disso dentro da engenharia especificamente existem esses aspectos geotécnicos hidrológicos e estruturais algumas obras exigem dimensionamentos estruturais sejam de extravasores mas também de aduelas e a gente também tem que ter contato com o pessoal do estrutural por exemplo aquela linha de vidro que eu falei aquela lift line é feita de aço e é uma grande torre de aço então envolve também dimensionamento estrutural e como eu disse no começo e o que talvez eu gostaria de deixar de motivação para essa área é que eu acho que nenhum país do mundo de forma geral eu tenho certeza disso está envolvido nos mesmos desafios que a gente tem aqui agora porque nenhum está pedindo para descaracterizar então assim é um processo de contínuo aprendizado é um processo lento para que a gente faça de maneira segura e é muito é muito importante que a gente enquanto profissionais busquemos sempre isso fazer as coisas da maneira mais adequada mas também da maneira que garanta maior segurança ao processo mas sem esquecer da técnica também às vezes certas estruturas certos projetos exigem tomar certos riscos e isso faz parte da nossa profissão também bom é isso me coloco à disposição para perguntas e qualquer dúvida disse ao Maragom também e sempre falo isso com o pessoal do PET estou aberto não coloquei o meu e-mail mas se alguém precisar é só me procurar no LinkedIn e me mandar uma mensagem o pessoal do PET tem meu contato meu WhatsApp meu e-mail e estou à disposição tá bom obrigado nós agradecemos a sua apresentação Luciano agora será aberto um espaço para perguntas aí quem se sentir à vontade a perguntar pelo microfone mesmo pode levantar a mão e fazer sua pergunta e quem não se sentir tão à vontade pode mandar a pergunta no chat que a gente vai estar lendo e fazendo a pergunta para vocês eu adoro pode perguntar Sofia acho que a Sofia caiu ela perguntou pode perguntar Natália enquanto a Sofia não volta você está não mudo Natália nem que fica agora sim na hora que eu fui perguntada como não pode parar de funcionar mas boa noite Luciano obrigada pela apresentação também aproveitar para agradecer ao PET por esse momento a minha dúvida ela é bem eu considero bem conceitual assim sabe porque igual você trouxe esse termo de descaracterização ele é um termo brasileirado né e tem muitas dúvidas realmente da diferença entre descaracterização descondicionamento e eu estava dando uma olhada principalmente na ANM 95 que traz a obrigatoriedade de fazer descaracterização de barragens alteadas a montantes e no nível 3 e também estava dando umas olhadas nos projetos de caracterização que já estão acontecendo e eu fiquei com uma dificuldade de interpretar assim até no que que a lei mesmo traz do que que é considerado descaracterização porque uma barragem descaracterizada que ela fala ela fala que a barragem ela tem que deixar de ter característica de barramento mas eu fui acompanhando alguns projetos que já foram declarados com barragem descaracterizada para a ANM e essas empresas elas tiram a caracterização de montante mas a barragem ela continua tendo ali uma capacidade de armazenar a região então eu fico um pouco de tudo até que ponto assim o que que a gente consegue caracterizar uma barragem descaracterizada não assim excelente pergunta Sofia aqui é um exemplo disso aqui a gente vê que o maciço dessa barragem ele não foi removido o maciço por completo ele não foi removido então provavelmente o que foi feito aqui foi um reforço dessa barragem só que a partir desse canal aqui ela não consegue mais ela não consegue mais acumular água então como eu disse a barragem ela tem ela tem que ela tem que ser capaz de reservar água para ser caracterizada como uma barragem como sendo uma estrutura de barramento como o próprio nome diz de barrar água a partir do momento que você cria condições internas no caso que esse grande canal contra externas existem canais periféricos aqui os canais de cintura que a gente chama e ela não consegue mais segurar a água em cima aqui ou seja existe uma declividade toda a água que bater aqui ela vai escoar então a partir desse momento ela vira um grande aterrão ela deixa de ser ela deixa de ter a característica de reservação e deixa de ter a característica de barragem então é a partir disso que é é tá esse conceito não necessariamente você tem que remover toda toda a estrutura porque como eu disse isso poderia gerar outros passivos a partir do momento que você tem 40 milhões de metros cubos para remover você vai ter que remover mas ele não vai sumir ele pode ser reprocessado um pouco tem algumas barragens antigas que ainda existe muito minério lá dentro pra você ter uma noção e que pode ser reprocessado mas de forma geral ainda vai existir rejeito então onde que o rejeito que eu tô tirando de onde que eu vou colocar né eu vou empilhar vou colocar dentro de uma cava então por isso que não necessariamente eu tenho que escavar ela até o fim ela deixar de existir completamente ela tem que ser capaz de parar de reservar água e deixar de ter essa característica principal montante entendi então se eu conseguir atestar que o meu rejeito ele consegue se manter ali sem que tenha uma estrutura de barramento eu posso considerar ela descaracterizada sim porque a partir do momento que o rejeito não se torna mais o elemento estruturante o elemento portante da estrutura aqui nesse caso parece que é um reforço né então a partir do momento que eu coloquei um reforço esse reforço que tá condicionando a estabilidade da minha estrutura não é mais esse talvez esse salteamento aqui que foi feita a montante entendeu então a partir desse momento ela vira uma estrutura que não é mais caracterizada como uma estrutura é a montante e ela tem estabilidade física e hidrológica garantida perfeito obrigada nada mais alguém? a Natália tá com a mão boa noite Luciano primeiramente parabéns pela apresentação realmente descaracterização e é um tema que tá bastante presente agora né no nosso dia a dia dentro da geotecnia e minha dúvida não é bem nisso que você comentou desse tipo de modelagem diferente né porque agora além de preocupar em alcançar o fator de segurança durante uma obra de descaracterização a gente se preocupa justamente com essa questão operacional né que pode afetar a segurança da estrutura você comenta que tem essa a praia de rejeitos e a lagoa de decantação ela pode ter uma questão estrutural ali que favorece o fator de segurança em alguns tipos de altiamento de barragem e que quando a gente vai fazer descaracterização de uma barragem montante por exemplo a gente precisa fazer realmente alterar a configuração na maioria das vezes né quando a gente não tem que fazer o reforço e aí muitas vezes aí você comenta desse Norsend então o Norsend no caso seria mais aplicável ou talvez unicamente aplicável nesses casos né em que é necessário avaliar o rejeito como assim a liquefação do rejeito poderia ser perigosa ali para a segurança da estrutura é seria a primeira pergunta seria essa depois teria uma amarrada não assim sobre o Norsend então o Norsend é um dos modelos constitutivos que tem sido utilizado justamente por ele conseguir capturar esse comportamento elastoplástico do material de maneira adequada conseguindo ainda dar certa visualização acerca de quão próximo determinada massa de solo está próximo do estado crítico então o Norsend é um deles é um modelo bastante completo porque ele consegue capturar esses parâmetros de dilatância mas existem outros também então eu acho que o Norsend ele deveria ser aplicável ou aplicado sempre que o rejeito tem comportamento estrutural ou que ele tem esse caráter importante porque o Norsend ele consegue capturar essas questões de plasticidade de maneira adequada fazendo esse jogo entre o comportamento contrático dilatante do material a partir do estado de tensão que ele está então acredito que qualquer sobre qualquer situação em que o rejeito está sob uma condição importante ele tem significado ele pode ser significativo na estabilidade de determinada estrutura e não só barragem mas uma pilha de rejeito por exemplo o Norsend para mim tem que ser aplicável ou um modelo constitutivo que permita fazer isso existe o CASME também o pessoal de Barcelona da UPC tem utilizado o professor Marcos Arroio existem outros se a gente falar em comportamento dinâmico tem o PM4Send o PM4Silt então o Norsend é que tem sido mais utilizado justamente porque ele já tem sido utilizado nessa área de registro há mais tempo mas existem outras opções também Ah tá entendi não ficou muito claro aí eu acho que até no slide seguinte você apresenta um gráfico de um tensão da esse exatamente aí eu não entendi muito bem se a intenção é que o comportamento desses pontos fique entre a linha dos estados críticos e a linha de instabilidade ou realmente a gente entende que é melhor ele ficar abaixo dessa linha de instabilidade o que é essa linha de instabilidade a linha dos estados críticos é a linha que está entre o comportamento contrato e dilatante e que o material vai se deformar indefinidamente com o mesmo índice de vazios e a linha de instabilidade é uma linha que a gente nota às vezes em alguns ensaios de laboratório em que o material ou o ponto ou o material ensaiado ele começa a tomar uma característica de material contrato eles têm algumas formas de avaliar isso por via de regra uma grande parte dos estudos tem considerado que o 70% é um fator adequado a inclinação equivalente a 70% é um valor considerável então o objetivo da nossa análise aqui o objetivo da nossa o objetivo da nossa análise não é que ela fique entre a linha de instabilidade e a linha dos estados críticos é que ela fique abaixo da linha de instabilidade porque a partir dessa linha de instabilidade a gente poderia ter determinado comportamento uma tendência de maior comportamento contrato aqui por exemplo esse ponto 1 como eu disse cada ponto dessa trajetória de tensões é uma etapa de descaracterização que está acontecendo conforme você vai aliviando o estado de tensões então por exemplo nesse ponto 1 aqui a gente vê que o comportamento de determinado ponto que a gente está avaliando o ponto 1 ele passa da linha de instabilidade mas como esse ponto está tão superficialmente nessa etapa a nossa avaliação nesse caso foi de que esse ponto está tão superficialmente ele não tem função estrutural que não necessariamente tem problema ele passar da linha de instabilidade e que uma determinada liquefação ela seria contida em uma pequena área entendeu então ela não ocasionaria uma ruptura massiva ou um gatilho excessivo na barragem então o objetivo o que a gente espera o que a gente tem que garantir com o nosso processo de escavação é que todos os pontos fiquem abaixo dessa linha de instabilidade se passar eventualmente como passou aqui a gente tem que avaliar se essa passada ela tem significado estrutural risco ou comportamento da estrutura entendi e assim caso a gente observe então que o ponto 4 por exemplo várias fases desse ponto 4 estão acima ali então ele está em uma questão de escavação a gente consegue fazer algo como é que é depois que você observa que isso está acontecendo tem alguma ação que pode ser tomada nesse caso aqui ele está abaixo então ele está acima sim se ele não estivesse você está pensando se ele estivesse acima isso se o cenário fosse ruim qual que é a ação que a gente toma geralmente a gente teria que mudar o método de descaracterização então o método de descaracterização proposto não seria adequado a gente teria que talvez rebaixar o nível d'água para garantir que essa queda no estado de tensão se dê de maneira mais controlada que a tensão efetiva não mude tanto ou para determinado caso avaliando que a remoção não é uma opção então vai ter que partir para o reforço provavelmente é nesse sentido que a análise numérica nos auxilia a gente tem certeza que o modelo que a gente está representando com todas as incertezas do rejeito ele não é 100% fidedigno mas ele tem que nos dar um comportamento de tendência esse talvez seja o maior erro de quem sai da graduação achar que modelo vai representar tudo modelo nos dá uma certa tendência nos ajuda a tomar decisão mas ele não vai nos responder tudo da maneira mais correta que a gente necessita então nesse caso se ela estivesse acima a gente teria que mudar o método de descaracterização ou aumentar a taxa diminuir a taxa de escavação rebaixar a freática teria que mudar o tipo de intervenção a ser feita certo muito obrigado Luciano parabéns novamente para você pessoal organizador realmente não é em qualquer lugar que a gente encontra esse tipo de discussão obrigado Natália pelas perguntas Luciano eu vou aproveitar essa conversa com a Natália eu entendi que esses estudos essa modelagem a gente faz para garantir a estabilidade física do descomissionamento mas a gente também tem que fazer a garantia da estabilização química como que a gente faria isso o que seria essa estabilidade a maior preocupação que a gente tem em relação a estabilidade química dos rejeitos é principalmente no pós e também no durante ou seja todo rejeito que a gente tem que escavar a gente tem que garantir que ele vai ser quimicamente inerte de forma geral grande parte das barragens eu diria que 90% das barragens que tem que ser descaracterizadas no Brasil atualmente são barragens de ferro o minério de ferro ele não é o rejeito oriundo do minério de ferro não é um rejeito que tradicionalmente tem potencial de geração de drenagem ácida que é o grande problema geoquímico então o que tem sido feito de maneira costumeira é pegar esse material avaliar se ele tem esse potencial tóxico se ele está dentro dos parâmetros o santo que eu mostrei aqui avaliar se a água que está saindo desse santo o sedimento que está saindo desse santo ele tem os padrões estabelecidos pelo Conama e tudo no caso de barragens que tem potencial de geração ácida tradicionalmente ouro cobre que são rejeitos que tem esse potencial ácido o que a gente tem que garantir é ou garantir que ele fique 100% saturado porque a oxidação desse rejeito ela dá com o contato com o oxigênio então normalmente uma estratégia é manter ele 100% saturado mas também garantir a impermeabilização desse material então é ser uma preocupação tanto durante ou seja eu estou retirando esse material para onde eu vou levar garantir que nesse lugar eu não vou ter problema de contaminação mas também no final da vida útil garantir que eu não vou ter problemas de drenagem ácida no final então pode ser feita cobertura existem coberturas feitas com camada de argila e determinadas outras estratégias utilizar gel membrana ou utilizar poços de coleta para garantir que toda a água que cai na barragem ou que infiltre dentro da bacia da barragem tanto superficialmente mas também em profundidade se retorne e ela não venha para o meio ambiente garantindo que eu não tenha esse potencial de geração ácida mas de forma geral para a descaracterização grande parte da preocupação se dá com barragem que é a extração mais antiga a operação mais antiga que a gente tem no Brasil desde a década de 30 quando a Vale começou lá em Itabira as barragens de cobre de ouro elas são um pouquinho mais recentes e elas por conta desse potencial é muito difícil você encontrar uma barragem aqui no Brasil que ela tenha seja alteada montante utilizando uma barragem de cobre ou ouro utilizando esse método da montante Entendi se eu fizesse o processo que você comentou de capturar essa água que infiltra e retornar com ela para garantir eu posso considerar que ela está descaracterizada? Não Esse é um processo de operação por isso que no final é importante você garantir que não vai ter mais água infiltrando e que toda a água não entre em contato com esse rejeito ou seja vai ter que ter uma cobertura final adequada para que ela seja devolvida ao meio ambiente Entendi Obrigada A minha dúvida é no caminho que vocês estão conversando agora porque você comentou que a água ela infiltra sem impermeabilização para não deixar contaminar o solo e aí também tem a questão do controle da qualidade da água que fica ali abaixo do solo e esse controle é feito anterior a início do processo da barragem de rejeito ou ele durante também ou é feito só durante porque eu fico pensando como que acontece isso sem que deixar que a água profunda seja contaminada pelo rejeito É no caso de barragens que tem esse potencial de irrigação ácida o correto é fazer uma consulta de background ou seja antes de você intervir antes de você fazer a sua construção você entender qual que é o contexto hidrogeológico da sua área e garantir que quando você intervir você não vai mudar aquele contexto ou vai mudar dentro de parâmetros específicos então o correto é ser feito nem sempre é feito tá no caso de barragens de minério de ferro a gente não tem tanta essa preocupação porque ela não contamina não contamina de maneira quanto mais aquíferos ela não tem esse potencial de geração ácida a maior preocupação que a gente tem para a minério de ferro é o sedimento é a percolação de água superficial ou até de água de bombeamento também vem com muitos sedimentos e a gente não pode depositar no corpo hídrico lançar no corpo hídrico esse material barrento esse material com uma turbidez muito elevada entendi aí esse material é encaminhado para um outro local mas que local seria em qual caso no rejeito você comentou que pode contaminar o recurso hídrico aí ele é encaminhado para não ele tem que ser tratado ele tem que ser tratado então existem maneiras então por exemplo o Samp ambiental o Samp é uma estratégia o Samp o que acontece a água entra a partícula decanta a água sai mais limpa no final a gente tem feito aqui por exemplo utilizando cortinas então a água vem o sedimento bate na cortina e o sedimento bate na cortina e ele fica e decanta no fim e a água que sai lá na frente sai com uma turbidez bem menor mais adequada dentro dos parâmetros exigidos entendeu então é errado lançar a água com turbidez então o meio ambiente a parte de meio ambiente da mineradora tem que estar aceita quando estou lendo isso entendi obrigada nada Oi gente antes da dúvida da Maria Eduarda eu gostaria de lembrar de passar que a gente vai estar mandando um formulário de feedback no chat é muito importante que vocês preencham esse formulário para a gente ter uma ideia de como está sendo a experiência do estudo de caso para vocês sabendo que a gente tem que melhorar ou manter para os próximos estudo de caso então vai ser mandado aí no chat se puderem preencher vai ajudar bastante pode perguntar Maria Eduarda boa noite Luciano tudo bem deixa eu te perguntar após o processo da descaracterização o monitoramento tem algum tipo de monitoramento específico tem algum período tem que ser seguido então 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 essa é a pergunta de um milhão de dólares existem normativas internacionais tem o guia do CDA tem o guia da da MAC da Mining Association of Canada tem o GSTM agora que fala do monitoramento do monitoramento pós obra mas de forma geral não tem uma regra vai depender muito esse monitoramento ele pode ser feito através de piesômetros de inclinômetros para garantir que a barragem está com o comportamento geotécnico adequado e também pode ser feito com o monitoramento ambiental para garantir que tudo que está entrando nela está saindo de maneira adequada que o tia hidrográfico está sendo respeitada e que ela está sendo devolvida ao meio ambiente então mantém-se os instrumentos geotécnicos verifica-se ao longo do tempo se a performance tem sido adequada para depois talvez de 5 10 anos que normalmente são o que as pessoas têm falado e garantir que ela realmente está devolvida ao meio ambiente tá joia obrigada de nada pessoal boa noite tudo bem? boa noite Nicolas boa noite meu nome é Nicolas em relação a pergunta da Maria Eduarda tem a resolução 95 que ela estipula 2 anos no mínimo pela legislação então esse é o mínimo que a gente tem que avaliar a condição da estrutura após a obra e depois se a ANM ou algum outro órgão achar necessário aí esse prazo pode se estender pelo prazo que eles entenderem por bem e só queria trazer também uma experiência particular eu trabalho em uma empresa em Minas Gerais extração de manganês a gente tem uma barragem muito pequena mas que está em processo de licenciamento para descaracterização então só contando um pouquinho às vezes o projeto é um pouco diferente do que a gente está acostumado o projeto é simplesmente uma reconformação do leito do córrego antigo uma barragem em córrego então após a construção desse canal rebaixamento vai ser feita a selagem da área de deposição com material de baixa permeabilidade para basicamente fazer aquilo que foi feito na barragem que você mostrou de Fernandinho então essa reconstrução do córrego em canal de pedra argamassada e tudo então não vai ser feito nenhum reforço por ser uma barragem pequena de construção em etapa única sem altinhamento então muitas vezes a descaracterização não é uma obra de grande escala mas de grande responsabilidade sim exatamente então às vezes a alternativa mais simples é a mais efetiva mas nem sempre é necessário você transportar todo o material o que poderia gerar mais problema de alocação desse material então tomara aí que que tenha sido de ajuda né um abraço Jajão Perfeito Nícolas muito obrigado pelo comentário eu queria aproveitar para pegar um gancho até o Nícolas pode perguntar e ajudar também na resposta com relação a parte de quando você faz um elabora um projeto de descaracterização a gente eu pelo menos não encontrei normas muito específicas até porque a descaracterização depende de cada tipo de barragem cada tipo de construção a gente também tem uma BNT que traz algumas orientações sobre como que vai fazer o fechamento e tudo mas eu queria saber se tem alguma outra alguma outra norma ou alguma norma internacional que traga algumas especificações de projeto de descaracterização então como eu falei a descaracterização é um tema muito nacional vamos dizer assim esse tema de descaracterização existem grandes guias internacionais de fechamento quando a gente vai falar com os consultores internacionais aqui da empresa os engenheiros que nos auxiliam aqui eles normalmente usam a palavra a palavra closure que é a palavra de fechamento de mina então existem tem o guia da MAC da Mining Association of Canada tem o guia do GSTM do ICMM do ICMM que é o guia que é a Associação Internacional de acho que é de metais e tem alguns guias normativos a fechamento tem o guia do IBRA também de fechamento de mina e acredito que seria nesse sentido mas especificamente a descaracterização a gente tem as normativas brasileiras tanto o termo tem o termo de referência de descaracterização da FEAM que é de 2020 se não me engano e as resoluções da ANM basicamente que nos auxiliam legalmente mas guia guia sobre descaracterização não existe obrigada nada oi boa noite Luciano tudo bem então eu queria saber qual que é a destinação dessa área da barragem descaracterizada tem como além de devolver ela para o meio ambiente tem como considerando que os rejeitos estão ali ainda depositados tem tem como isso faz parte do fechamento da mina toda a mina toda estrutura mineral ela passa por um processo tem um plano de fechamento de mina e um dos atributos que tem que contê nesse fechamento de mina é a destinação é o uso futuro então ela pode servir como como alguma área uma área de lazer não sei no caso de barragem descaracterizada eu não sei a gente nunca nunca teve esse caso é um tema muito recente mas quem conhece BH aqui eu vou falar por exemplo do parque Mangabeiras o parque Mangabeiras é uma área era uma área de mina e que foi recondicionada para ser um parque atualmente a mina de Águas Claras também ela está sendo recondicionada para ter usos múltiplos então a cava virou um lago vai ter uso residencial então isso faz parte do plano de fechamento da mina e depende do que foi aprovado nesse sentido mas o objetivo sim é dar uma destinação nem que seja devolvê-la à natureza entendi muito obrigado bem acredito que foram essas dúvidas a gente ah tudo bem pode ir deixa eu só fazer uma pergunta primeiro agradecer ao Luciano mas vou agradecer mais aí no final mas aproveitando aqui o momento de pergunta Luciano como o Maragon falou a discussão ficou aqui no alto nível achei muito interessante a gente tem quase 80 pessoas ouvindo sobre esse tema então acho isso fantástico e aproveitando que tem muitos alunos aqui talvez seja a última pergunta para fechar a parte de perguntas eu queria eu já te perguntei isso algumas vezes em outros momentos mas eu acho que agora aqui na frente dos alunos falar um pouco como foi de uma forma resumida mas como foi seu processo para chegar onde você está hoje sabe porque muita gente aqui está no quinto sexto quarto sexto período tipo assim nossa olha onde o Luciano está trabalhando com uma coisa tão legal então assim o que você precisou fazer na faculdade o que você acha que te estimulou você fez um mestrado então a geotecnia é uma área muito técnica então se eu puder falar assim rapidamente para os alunos também se sentem orientados para chegar aí no ponto que você chegou e parabéns pela palestra eu fico muito orgulhosa de ver um aluno falando dessa forma gente ele foi meu aluno acho que ele está claro que tem o prazer de ouvir ele aqui falando agora obrigada Luciano é um prazer meu Júlio foi um prazer ser seu aluno e assim de forma geral eu acho que como eu falei na minha trajetória desde que eu comecei lá com o Marangão no segundo período eu sempre me interessei pela área de geotecnia acho que não sei se eu recomendaria isso de você ter essa especialização tão cedo mas eu sempre gostei eu sempre via o que eu queria não queria me envolver com construção civil acho que eu tenho um certo pavor com a construção civil e sempre gostei desse tipo de coisa essas obras grandes e acho que a geotecnia a hidrologia também que é pouco falada na engenharia civil que acabou ficando mais para o departamento de engenharia sanitária e ambiental mas é uma área que aqui em BH por exemplo ela é muito forte para a engenharia civil o pessoal da UFMG a grande maioria vai para essa área de hidrologia que é muito forte então assim o que contribuiu foi essa minha percepção essa minha identificação com a área sempre correr atrás de fazer de buscar conhecimento eu fiz um intercâmbio focado já sabia que queria seguir nessa área o mestrado para quem falando especificamente para quem é da UFJF eu acho que é muito relevante ainda infelizmente em Juiz de Fora a gente tem muito poucas opções de fazer estágio na área de geotecnia então acaba que para você se envolver e ter a oportunidade de trabalhar na área se você não tiver um estágio fica muito complicado então eu acho que para quem é da UFJF e quer seguir nessa área fazer um mestrado é muito importante eu acho te abre muitas portas a gente tem diversos programas aí eu tenho aqui em BH a gente tem diversos egressos da UFJF já trabalhei com a Juliana Fabre a Sarah minha noiva aluna da UFJF também e também trabalha com geotecnia a Maria Fernanda o Lucas o Jonathan enfim uma infinidade de Mário muitas pessoas e muitas optaram por esse caminho do mestrado justamente contra essa falta de oportunidades de fora mesmo nessa área o que talvez não seja uma realidade para quem é aqui de BH aqui a gente tem muitas pessoas que trabalham com microengenheiros que fizeram estágio por dois e acabam tendo uma desenvoltura muito maior e que agarram oportunidade e são contratados então eu acho que fazer um mestrado é sim importante e te dar uma base muito importante também eu acho no técnico que acaba como eu disse por exemplo o Marengon acho que ele sempre bate nessa tecla de que o pessoal queria aprender software mas eu acho que não basta aprender software software você aprende você pegar um dia você aprende não um software que o modelo não acende mas um software que faz uma análise de habilidade você pegar um dia então eu acho que o mais importante é entender o que está ali não necessariamente aprender a mexer a mexer no software e eu acho isso muito importante é ter um arcabouço técnico e teórico que te garante eu acho que de forma geral essa proximidade que a gente tem com os professores de geotecnia na UFJF não só você Júlia o Marangon também a Tati a Kátia o Mário também tive aula com o professor Roberto então assim isso nos ajuda bastante é um diferencial que eu acho que a UFJF tem em relação a essa proximidade que a gente tem que nos permite ter várias oportunidades que nos agregam e nos fazem seguir nessa área acadêmica e isso se reflete no segmento profissional que a gente tem assim eu sou muito grato ao PET eu fiquei dois anos no PET também fiz IC fiz parte do colegiado acho que as pessoas tem que aproveitar a faculdade igual eu falei também me arrependo de não ter prestado atenção mais nas aulas de hidrologia é realmente as vezes o pessoal começa a discutir aqui de extravasor de tempo de retorno agora eu já estou mais craque já estou um tempo mas no começo eu ficava dimensionamento de canal tudo isso tudo a gente viu mas como a gente estava focado em outras áreas a gente acabava se dispersando mas não entende que na vida profissional isso vai ser necessário então acho que de forma geral seria isso essa junção de coisas e acho que o mestrado para quem está na geotecnia que quer seguir na geotecnia está na UFJF eu acho que para 90% dos casos é o mais indicado no meu ver Obrigada Nada posso comentar você está me escutando sim sim Maragol é um prazer estar aqui ouvindo você com nossa fluência com esse conhecimento todo que você adquiriu fala que muita propriedade muita tranquilidade isso é muito bom muito satisfeito de revê-lo nessa situação eu queria perder a oportunidade de fazer uma pergunta você colocou muito bem interessante a forma como você apresentou você destacou os desafios relacionais no número de quatro eu particularmente quero comentar aqui que eu acho que o maior desafio nessa temática é o que você transpõe com o número de cinco caracterização de dejeitos sim sim nós temos uma dificuldade muito grande de entender o comportamento desse material dos materiais que na verdade de dejeitos são muito variáveis depende da mineração da lima enfim comportamento comportamento mecânico a gente já tem algumas dificuldades de analisar comportamento mecânico de solos que são materiais de origem geológico da natureza e imagina os reestrutos enfim estou falando assim hipotético então a dejeitos de dejeitos no meu modo de ver é um grande problema ainda tá mas a pergunta principal a pergunta que eu gostaria de fazer é nessa linha mesmo desse conceito você colocou um conceito mais preciso eu até achei que a sua apresentação inicial não sei porque eu tive uma ideia que você iria falar de um mencionamento de barraso não sei porque eu tive essa leitura e de certa forma me surpreendi com essa abordagem a definição aí eu acho interessante o seguinte se você for na internet procurar fazer uma pesquisa muito rápida da ligeira o google por exemplo na hora que ele simplesmente fala o contrário do que está sendo falado a hora que descomissionamento é uma coisa e descaratização é outra é a troca fala exatamente o google nos ensina o contrário o inviativo só para a plateia que sentiu o drama mas o que eu quero te perguntar é o seguinte qual seria o linear da legislação e a legislação mais recente você apresentou umas figuras interessantes da cronologia dessas mudanças das novas portarias resoluções enfim qual está a legislação mais recente que você tem que estudar e está mais talvez atualizado pelo no sentido de exigir caracterização e exigir uma porque essa exigência naturalmente se você vai entregar uma área que você utilizou como barragem você poderia tratar de uma forma ou de outra e como a legislação faz essa diferenciação a Sofia comentou a resolução mais atual que foi recentemente revisada é a resolução 95 da NM que foi recentemente revista com o número de 130 resolução 130 mas a 130 ela só corrige alguns termos então basicamente o Acabouso está na resolução 95 isso a nível federal a nível estadual a gente tem o termo de referência de descaracterização de barragens isso o estado de Minas que é o termo de referência de descaracterização da FEAM então são esses dois guias que nos que nos tem dado vamos dizer assim a base legislativa para a gente seguir e garantir que foi comentado pelo Nicolas garantir que a gente vai estar devolvendo e garantindo que ela realmente está descaracterizada então é a resolução 95 e o termo de referência de descaracterização da FEAM existem outros guias mas aí são guias tem o CDA que não fala de descaracterização em si mas fala bastante de uma forma forte sobre fator de segurança por exemplo recentemente há dois meses atrás teve o último boletim do iCode o Comitê Internacional de Grandes Barragens fez um boletim especial sobre barragens de rejeito e tem uma atualização tecnológica muito interessante o editor desse livro inclusive é engenheiro aqui na KCB o Andy Small ele é ex-presidente do iCode trabalha aqui na empresa com a gente e fez essa atualização junto com várias pessoas então existem tanto essas nacionais que eu falei mas também alguns guias internacionais que nos dizem respeito mais a outros aspectos técnicos das barragens de rejeito eu te perguntei Luciano porque eu me envolvi com os trabalhos da Vale as barragens aqui no quadrilá do Rio eu te lembro três anos atrás um profissional trabalhando lá meu irmão fazendo o curso aqui eu orientei em trabalho em PCC inclusive e há poucos anos atrás a exigência toda nessas barragens era tratada como o disponicionamento então por isso a minha pergunta está havendo essa diferenciação a nova resolução que eu não tenho conhecimento dessa atualização ela está fazendo essa diferenciação ou ela está caminhando para tratar como descaracterização e um conceito de descomissionamento de certa forma está ficando no segundo plano não eu não sei te falar se na resolução 95 especificamente tem essa diferenciação lá tem um glossário com todos os termos mas o descomissionamento vou te dar um exemplo tem todas as barragens que estão em processo de descaracterização elas já estão descomissionadas ou seja elas não mais atendem elas não mais depositam rejeito elas não mais reservam água de maneira para atender a mina então eu entendo que o descomissionamento tem muita tem muita relação com ela deixar de ser um objeto operacional em dois pães né em dois pães exatamente por isso que eu falei quando você falou para o pessoal de fora o decomissioning eles entendem que é justamente parar a operação tirar o ciclone ou tirar o equipamento que está dispondo o rejeito né mas continuar mantendo a barragem a descaracterização é uma coisa um pouco mais radical já fala em fechamento sim é isso mas eu agradeço muito muito obrigado aí pelas suas respostas e pela sua apresentação tá bom nada Marilão prazer um abraço um abraço eu levantei a mão só para complementar que o Marangon perguntou até a Luciana falou que não sabia se na 95 tinha né é porque eu estou com ela aberta aqui e na 95 ela traz que o descolicionamento é uma parte do processo de descaracterização que fica dentro obrigado e eu queria aproveitar também fazer uma última pergunta que assim você pode ficar à vontade no sono se você não se sente confortável mas não é exatamente sobre isso que você comentou que quando você opta do rejeito você tem que arrumar outro lugar pra você dispor e hoje em dia tá muito em alta a questão de você fazer o empilhamento fazer a discussão em pilha de sério e aí eu queria saber a sua opinião sobre essa nova mas tão nova forma de disposição se você acha que é um caminho alternativo pra gente meio que abrir mão de fazer Bahia eu acho eu acho que é o caminho que tem sido tratado mas acho que é claro pra todo mundo que trabalha com isso principalmente aqui no Brasil que não é uma bala de prata sabe ela não vai nos dar ou vai nos responder todos os problemas a barragem a disposição a seco o empilhamento exige compactação exige um controle tecnológico muito rigoroso pra garantir que o rejeito ele se comporte de maneira adequada né então de forma geral eu acho que é sim o futuro mas ele não vai ser aplicável sempre sobre todas as situações né por exemplo é difícil você pensar numa barragem de rejeito numa exploração mineral num clima amazônico por exemplo eu acho muito complicado pensar nisso porque como é que você vai fazer uma compactação num dia que chove né garantir o controle tecnológico garantir que você tá sabe então assim acho que a gente ainda tá entendendo existem grandes projetos pilhas gigantescas já vi projetos aí de pilhas de 300 400 metros de altura principalmente de estéreo não de rejeito especificamente existem pilhas que tentam misturar os dois fazer uma codisposição né eu tenho até um artigo publicado sobre codisposição especificamente que tenta misturar estéreo com rejeito né não misturando né mas assim fazendo uma zona de estéreo uma zona de rejeito e tá avançando a tecnologia né uma das destinações possíveis pro esse rejeito que é tirado é o reprocessamento tá eu trabalho numa barragem atualmente que o a gente fez a caracterização mineralógica do rejeito ele tem 80% de óxido de ferro ou seja ela foi feita tão antigamente o processo de extração do minério de ferro era tão rudimentar que eles deixaram passar 80% do minério de ferro e ficou no rejeito então existe sim a possibilidade de pegar esse rejeito reprocessar e ainda conseguir o minério e também tem a opção de dispôr em cava né que cavas que estão exauridas você vai lá e você tampa ela com rejeito esse é o caso por exemplo da primeira cava da primeira mina de minério de ferro do Brasil que é a mina Cauê em Itabira que até Carlos Drummond de Andrade fala sobre o pico do Cauê né que ele foi se você for em Itabira hoje não existe mais o pico do Cauê porque ele virou mina né ele foi removido completamente porque ele foi explorado e atualmente o grande buraco que ficou lá tá sendo tampado com com rejeito proveniente da exploração de forma até melhorar né a condição não ficar aquele buraco na terra né então você pode empilhar você pode dispôr em cava e reprocessar eu acho que basicamente são essas essas três opções assim obrigada nada então foi realmente muito interessante Luciana a sua apresentação a gente agradece dar os parabéns também por todo o conteúdo que você trouxe a gente agradece também todo mundo que contribuiu com o estudo de caso com as perguntas e com as observações que foram muito pontuais muito importantes é uma problemática que envolve muitas disciplinas mesmo ter questões dos desafios o manejo de águas então é realmente muito interessante saber sobre tudo isso é tô voltando a lembrar que o formular de feedback tá no chat pra vocês ir lá e realmente comentar falar o que estão achando da experiência e antes de passar pras considerações finais pro encerramento do estudo de caso eu gostaria que todo mundo ligasse a câmera pra gente tirar uma foto e tirar um print né no caso pra gente tá postando lá no nosso Instagram já que deu bastante gente aí quando tiver pronto pra tirar vocês me avisem gente pode tirar pode tirar foi enfim agora eu gostaria de convidar o professor Marangon novamente pra ele fazer as considerações finais né realmente fazer as considerações finais sobre o estudo de caso e por fim chamar a professora e também tutora do PED Civil Julia Rigg pra fazer o encerramento do nosso estudo de caso eu não quero me alongar pelo horário né mas quero registrar aqui o nível dessa discussão né o nosso ex-aluno traz um tema que apresentou de uma forma bastante interessante curiosa organizada né enfim com muita propriedade e despertou né acredito que tem despertado os alunos não só na temática em si mas o assunto que envolve né o problema que ele trouxe né então eu parabenizo bastante o Luciano que é um trabalho que está desenvolvendo e achei interessante seus comentários também sobre a questão da geotermia né e se interesse dos alunos pela geotermia e você faz uma reflexão bem interessante né e deixe fora talvez pela falta de oportunidades práticas de atuação direta alguns que têm interesse por essa área acabam indo para o mestrado como uma oportunidade né exato até um tempo de mercado o mestrado talvez seria a oportunidade e você faz uma comparação com talvez os alunos formados em Belo Horizonte que é um centro de muito grande né barragens por exemplo entre outros né um grande centro também que tem essa oportunidade que de repente já vai para o mercado e a tudo então é uma forma de certa forma de compensação né exato que é bastante interessante essa sua abordagem eu não tinha pensado nisso dessa forma né e ter bastante contente de ver essa análise assim de repente cega da sua alta sim então eu acho que o debate de certa forma também foi em alto nível nisso que arrancou as coisas novas informações atualizadas né e os alunos aqui acompanharam então tem um aluno que parece bastante interessado no tema isso é muito bom pra nós professores é uma satisfação aqui acompanhando e isso acontece por iniciativa do grupo do nosso grupo PET né que esse grupo tem um grupo PET que trabalha né em prol da melhoria da graduação em prol do curso né em prol dessa comunidade que está aqui você Luciano foi parte então é isso com certeza essa contribuição é importante pra todos nós sempre sempre um prazer eu falei já falei e reitero aí é sempre um prazer contribuir acho que já dos estagiários que formaram aqui acho que eu já coerentei uns dois ou três aqui então eu sempre gosto de estar em contato com essa essa área acadêmica então se alguém quiser e tiver e tiver vontade a gente pode é estou disposto a ajudar no que for preciso é também conversar sobre essa área de tecnia se tiver em dúvida também me coloca à disposição o pessoal do PET tem o meu contato estou sempre à disposição sempre um prazer vamos convidar você pra banco que eu sei que você seja no mínimo pode convidar pode convidar na próxima de barragem então tá ok eu me despeço aqui do grupo boa noite a todos e passo a palavra novamente pra você eu vou passar a palavra pra doutora Julia Rigue pra fazer o encerramento do nosso estudo de casa bem gente então boa noite novamente a todos eu venho aqui mais pra agradecer mesmo a participação em especial do Luciano Luciano que é um egressa aí do PET que tá sempre voltando pro PET tem várias ideias aí pra gente então é muito legal ver esse amor que as pessoas levam pelo grupo e depois que saem continuam trazendo coisas legais continuam pensando no grupo que fez tanta diferença pra você né Luciano então acho que você pode ver como que você faz a diferença pra eles também então muito obrigada pelo seu tempo pela apresentação que foi muito legal acho que provavelmente com certeza motivou muita gente aí na área então obrigada mais uma vez com toda a sua contribuição espero revê-lo em breve não sei se você vai no Regéu mas se você for a gente vai no Regéu não mas eu vou no Geo Min esse ano tem Geo Min é legal é só pra geotecnia aplicada em geração que legal vai ser aonde? vai ser em Oro Preto ah legal se alguém tiver interesse é bem legal também é pois é então obrigada queria agradecer ao Marangon também pela contribuição nós temos aqui quatro gerações de alunos a gente pode dizer sim Marangon eu fui sua aluna o Luciano foi meu aluno agora a gente tem os alunos aí que estão mais seguindo depois eu falo sempre como o Marangon me inspirou na Geotecnia então assim espero também estar inspirando outros alunos é um ciclo a gente vai renovando esses ciclos então muito obrigada Marangon pelo apoio de sempre isso dá um peso muito grande pro nosso grupo ter uma pessoa como você nos apoiando trazendo aqui tanta coisa de tanto valor então obrigado também e agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora todos os alunos vi vários nomes aqui que eu conheço então obrigado a todos pela presença a gente teve 80 pessoas aqui eu acho no limite e isso é muito legal quando a gente vai conseguir encher um teatro com 80 pessoas acho muito difícil então essa ferramenta online também traz essa possibilidade pra gente então espero que tenha sido muito produtivo pra todo mundo e só lembrando que a gente tem o ebook que os meninos do PET fizeram então deixo também meu agradecimento e meus parabéns aqui pro PET Civil que organizou isso de uma forma tão legal deu tudo certo então parabéns aí pela organização de vocês pelo ebook que vocês fizeram tem o link disponível lá no Simplas que as meninas colocaram aqui também no chat e como a Marangon já falou aí algumas vezes do feedback que é super importante pro grupo a gente tá sabendo a opinião de vocês então preencha aí o feedback quando vocês puderem e sigam a gente lá no PET também no Instagram que tem sempre muita coisa legal pra vocês no PET Civil FJF gente o PET realmente nosso objetivo é melhorar a graduação a gente espera tá trazendo outras atividades aí que possa chegar pra todo mundo não só da faculdade mas pra sociedade então acho que a gente cumpre o nosso papel quando a gente faz um evento como esse com uma discussão como já foi falado aqui em alto nível então obrigada a todo mundo esperamos vocês no próximo estudo de caso e eu volto a palavra pro Armando não sei se o Armando quer falar mais alguma coisa mas da minha parte é isso gente obrigada obrigada Luciano até a próxima nós do PET também agradecemos a presença de todos agradecemos ao Luciano ao Marangão e à Júlia por toda a contribuição e é isso esse foi o quarto estudo de caso a gente vai Obrigado.